Um dos maiores eventos dos jogos de luta EVO de 2023 foi um sucesso total, batendo recorde com quase 15 mil inscritos competindo nos 8 jogos apresentados em sua competição principal. E vejam só, mais de 7 mil dos jogadores lutaram apenas no Street Fighter 6. Um verdadeiro sucesso. No vídeo de hoje vou trazer os principais anúncios e tecer alguns comentários sobre o que esperar de tudo isso. Teve muita coisa boa. O mundo dos jogos de luta está melhor do que nunca. Então já se inscreva no canal, se você não for inscrito, deixa um like e vamos para o vídeo. A EVO de 2023 foi simplesmente incrível. Tivemos grandes batalhas e grandes anúncios e novidades. Tivemos até uma banda ao vivo tocando temas do Street Fighter 6. Isso foi verdadeiramente incrível. E é claro, a EVO é um ótimo palco para novos anúncios e tivemos muita coisa anunciada. Que tal começarmos por Mortal Kombat 1, que vai ser lançado no mês que vem? É isso mesmo. Faltando um mês para o seu lançamento, o Mortal Kombat 1 ganhou um trailer cheio de conteúdo durante a EVO. Além de trazer trechos da história, o vídeo revelou o retorno de vários personagens queridos, como Reptile, Ash-Ra e Havik. Até mesmo a Sirina do Mortal Kombat e a Magedon foi confirmada como uma personagem camel. O vídeo também destaca novos estágios, incluindo alguns mais sombrios que remetem às origens da franquia. Ah, vale lembrar que o Mortal Kombat 1 vai chegar em 19 de setembro para PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch. Esse jogo está prometendo muito e claro que vamos jogá-lo aqui pelo Gameiverso e trazer todas as novas histórias. Então não deixe de se inscrever, já se inscreva aí agora para conhecer todas essas novas histórias desse reboot da série Mortal Kombat. Um anúncio que eu achei muito legal foi o jogo Killer Instinct, que ganhará uma atualização gratuita em comemoração aos 10 anos, trazendo muitas novidades. E olha, o Pum Show é esse anúncio. Eu gosto bastante desse game. Ele já está disponível aí para PC e Xbox, caso vocês queirem dar uma testada. O game também receberá otimizações para o Xbox Series, tanto o S quanto o X. E um suporte para uma resolução já em 4K. As atualizações também vão contar com balanceamento e melhorias no Match Market. Uma data para a chegada do update, no entanto, ainda não foi revelada. Lembrando que Killer Instinct pode ser jogado de graça nas plataformas da Microsoft, o famoso Game Pass. E lembrando que ele é cross-plataforma. E é ótimo saber disso. Talvez com esse anúncio e essa atualização desse jogo, eles queiram chamar um público para talvez anunciarem um possível jogo novo. Claro, estou teorizando aqui, mas o que você acha? Comenta aí. Granblue Fantasy vs Rising teve uma data de estreia anunciada. 30 de novembro de 2023. Ele vai estar chegando aí para PC, PS4 e PS5. Com suporte a cross-play e netcode com rollback. O jogo é considerado uma sequência do título lançado originalmente lá em 2020. Que por sua vez é inspirado em um popular RPG mobile. Além das versões standard e deluxe para comprar, o jogo terá uma versão completamente gratuita. Que dá acesso a 4 personagens, partidas e salas online e a primeira parte do modo história. Até mesmo um módulo parecido com o Fall Guys vai estar disponível nessa versão gratuita para todos os usuários, pagantes ou não pagantes. E isso aqui é onde vem a inovação para um jogo de luta ter um jogo interno, estilo Fall Guys basicamente. Para você poder jogar ali com a galera e não ficar só naquela batalha frenética. Eu achei isso muito da hora e achei interessante esse jogo. Eu vou comprar. Já digo de passagem que eu vou comprar esse jogo aí para dar uma testada nele. Vai ter aquela versão gratuita para você dar uma olhada para ver se vale a pena comprar ou não. Então fiquem de olho, o jogo é legal. Bom, então chegamos aqui ao anúncio do Fatal Fury, City of the Wolves, já deu o título aqui para o negócio. E após um ano, desde que ele foi anunciado, né, lá, ia ter um jogo do Fatal Fury. Ele teve o seu título oficial tanto revelado agora nesse anúncio da Evo, como um breve tease de gameplay. O vídeo revela os visuais do jogo com uma luta entre Rocky Howard e Terry Burgard. Cujos modelos tridimensionais são semelhantes ao de The King of Fighters XV, embora muito mais estilizados. Logo no início do tease é possível notar linhas de áudio que sugerem personagens que devem chegar no elenco inicial do game. Ainda não é possível afirmar se todos estão corretos, mas a lista preliminar traz Andy Burgard, My Shiranui, Bee Janet, Joey Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Hotaru Futaba, Gato, Tizaki e Ken. O Fatal Fury, City of the Wolves, vai ser o primeiro lançamento na franquia em mais de 23 anos, pois o último lançamento foi o Garou Mark of the Wolves para o Neo Geo em 1999. Uma sequência chegou até a ser desenvolvida na ocasião, mas ela não pôde ser concluída devido ao fato do processo de falência da SNK. Vale lembrar que o jogo segue sem previsão de lançamento ou plataformas às quais ele vai ser lançado, pois o seu desenvolvimento ainda se encontra em estado inicial. Eu não sei se vocês gostaram desse tipo de arte que eles vão querer colocar nesse novo jogo do Fatal Fury, que é estilo KOF XV, um pouquinho mais estilizado ali, mas sinceramente eu não gosto muito do design do KOF XV, aqueles bonecos parecem bonecos de cera e tudo mais, mas isso aí é uma opinião minha. O que vocês acham disso aí? Comenta aqui embaixo. Tekken 8. Tekken 8 não foi nenhuma surpresa. Confirmando um vazamento que aconteceu horas antes do evento, o anúncio revelou dois novos lutadores que vão se juntar ao elenco. O Raven, que é um dos velhos conhecidos dos fãs, e Azucena, que é um estreante peruana na franquia. Com isso, o novo jogo da Bandai Namco já garante ao menos 18 personagens em seu elenco inicial. Diferente do que se esperava, não foi confirmada uma previsão de lançamento, mas mais novidades devem ser divulgadas até o final do ano. Tekken 8 está em desenvolvimento e vai sair para PC, Playstation 5, Xbox Series, com suporte a crossplay entre todas as plataformas. O netcode, claro, rollback netcode, é o padrão hoje em dia para partidas onlines mais confiáveis. Guilty Gear Strive. Arc System Works anunciou a continuidade do suporte de Guilty Gear Strive, com uma terceira temporada de conteúdo. A partir do dia 24 de agosto, ou seja, esse mês, o jogo ganhará novas técnicas para os personagens, além de mecânicas ofensivas e defensivas, e a adição de um personagem retornante. Johnny chega como o primeiro lutador do novo pass da temporada. E se inscreva aí, porque eu vou fazer um vídeo separado só para falar dessas mecânicas e do Johnny. E, claro, clica aqui no card para assistir o vídeo de 7 curiosidades sobre o Johnny. Então, não deixe de se inscrever aí para ficar por dentro desse vídeo que vai sair sobre o Guilty Gear e sobre o Johnny. Então, se inscreva aí agora. Street Fight 6. Eu não achei que teria nada de Street Fight 6, já que o Rashid foi lançado recentemente. Mas a estreia do jogo na Evo proporcionou e se viu de palco para a exibição do primeiro tease da Aki, a nova lutadora chinesa que está a caminho do elenco. O vídeo mostra a sua cutscene no modo World Tour. Então, ainda não há detalhes de gameplay. Além disso, foi confirmado seu lançamento para esse terceiro semestre de 2023. Outra grande novidade relacionada ao Street Fight 6 é que o game vai ter uma colaboração com os Tartarugas Ninja. Aproveitando o embalo do novo filme dos Tartarugas, a Capo anunciou um crossover entre as duas franquias durante o evento da Evo. Com o lançamento marcado para 8 de agosto, a colaboração terá roupas inspiradas nos quatro Tartarugas Ninjas, Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo. Além disso, outros itens in-game estarão disponíveis, como é mostrado no trailer de divulgação. É, tivemos muita informação aí relacionada ao Street Fight 6 e eu gostei desses cosméticos que vão estar vindo aí para o Street Fight 6. Mas o que vocês acharam? Vocês assistiram a Evo? Tivemos muitos anúncios bacanas aí nessa Evo de 2023, além de recordes batidos aí de público, de inscrito e tudo mais. Mas eu quero saber de você. Você assistiu a Evo? Você curtiu a Evo? Gostou desses anúncios? Deixa aqui um comentário. Peço que você se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Nos dê uma força aí, se inscrevendo. Ah, temos um canal de lives agora aqui no YouTube. O link para ele vai ficar na descrição. Se inscrevam lá também. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!